Olá Helper, professor Denis na área e hoje eu vou trazer a continuação dos exercícios, da lista de exercícios da Unicid, engenharia primeiro ou segundo semestre da Unicid. Então eu fiz um vídeo, tem uma parte dessa lista naquele vídeo e eu vou dar continuidade nesse outro vídeo. Lembrando que para você ficar sabendo de todos os vídeos que são lançados aqui no YouTube, você tem que se inscrever no canal e ativar o sininho. Então não esqueça de ativar o sininho para você ficar atento, para você ficar a par de todos os vídeos que serão lançados aí nos próximos dias e em diante. Então essa lista, esses exercícios que eu vou resolver agora, eles envolvem a questão de gráfico a partir de derivadas, otimização seria ponto de máximo, ponto de mínimo, integral indefinida e é isso, é basicamente isso, integral definida e ponto de máximo e mínimo. Basicamente é isso que vai estar contemplando nesses exercícios. Vem comigo que vocês vão ver que vai dar para resolver aí tranquilamente esses exercícios. Bom, primeiro, a analista contempla a seguinte informação, né? O professor acredita que ele não tinha passado alguma coisa sobre integral definida e ele explicou isso nessa lista da seguinte forma. Olha, existe um teorema chamado Teorema Fundamental do Cálculo. Esse teorema diz o seguinte, se você tem uma integral que vai de a até b de uma função f de x, isso é igual fzão de b menos fzão de a, entendeu? Porra nenhuma, né? Mas beleza, o que quer dizer isso aqui? Quer dizer o seguinte, olha, resolve essa integral, quando você resolver, a gente vai chamar essa função nova de fzão. Então, esse fzão não tem nada a ver com esse fzinho, tá? São coisas distintas. Esse fzão é a integral disso aqui. Aí, você vai fazer o seguinte, substitui esse número aqui de cima em todo lugar que tem x. Substitui esse número que tem aqui embaixo em todo lugar que tem x aqui também, entendeu? Então, você vai fazer a integral, substitui o número de cima, menos, substitui o número de baixo e faz essa conta, tá bom? Esse resultado, ele pode interpretar várias coisas, depende do problema que está desenrolando ali, tá? Uma das coisas é a área de baixo do gráfico, e a área de baixo da função, tá bom? Daquela função. Se você tem uma função, eu vou integrar aquela função de um ponto até outro ponto, eu vou descobrir qual a área que está de baixo daquela função, daquele gráfico de um ponto até outro, tá bom? Então, vamos lá, vamos resolver. Esse exercício, ele colocou assim, ó, calcule, de acordo com esse teorema, calcule essa integral aqui, ó. Integral de zero até dois, de três x ao quadrado, menos dois x, mais dois, dx. Beleza! Vamos integrar esse cara, então. De acordo com a tabelinha de integral, a integral de três x ao quadrado é três x ao cubo sobre três, né? x elevado a alguma coisa, somo um expoente dividido por ele, divido por ele mesmo. Menos dois, esse dois está multiplicando, não faço nada, assim como não fiz nada com esse três. Integral de x, x ao quadrado sobre dois. Aqui eu tenho uma constante, a constante dois, tá? Qual a integral de uma constante? Integral de uma constante é dois x. Beleza! Eu descobri quem é o f, divisão. Agora, eu tenho que substituir os valores de A e de B, tá? Então, a gente coloca isso aqui, e, antes disso, eu vou simplificar, né? Dá pra simplificar bastante coisa, ó. Posso simplificar esse três com esse três, esse dois com esse dois. Ó, que beleza! Vai ficar assim, ó. x ao cubo menos x ao quadrado mais 2x. Tudo isso de A até B. Ok, professor, isso aqui eu sei, eu aprendi integral indefinida, mas que raio de A e B? Você vai ver que é bem tranquilo, ó. Você vai fazer isso que eu falei agora. Você vai substituir este B em todo lugar que tem x. Quem é B? Oh, eu coloquei até B aqui, no nosso caso aqui é 2, né? 2 e 0, perdão. Vai substituir este 2 em todo lugar que tem x. Então, ó, 2 ao cubo menos 2 ao quadrado mais 2 vezes 2. Isso aqui é o F do B aqui, que seria o nosso F de 2. Menos da fórmula, agora eu vou pôr um parênteses, porque esse menos vai ser para todo mundo aqui, ó. Substituo esse camarada aqui em todo lugar que tem x. 0 ao cubo menos 0 ao quadrado mais 2 vezes 0. Beleza! 2 ao cubo 8 2 ao quadrado 4 2 vezes 2 4 menos 0 ao cubo 0 0 ao quadrado 0 2 vezes 0 0 tudo isso aqui dá 0 4 menos 4 0 então isso aqui deu 8 esse é o resultado esse é o resultado da integral definida da função 3x ao quadrado menos 2x mais 2 desde o ponto 0 até o ponto 2 tá bom? Tá aí, tá resolvido passo a passo. basicamente uma integral definida o que você tem que fazer? Você tem que resolver ela como indefinida que foi o que foi feito aqui tá? Fizemos como indefinida e depois eu substituo o número de cima que a gente chama de limite superior substituir o 2 em todo lugar que tinha x menos substituo o número de baixo em todo lugar que tem x e aí você faz esse cálculo tá bom? espero que tenha entendido aí vamos pro próximo o exercício seguinte ele também tá baseado no teorema fundamental do cálculo ele passa uma integral que é assim integral de x de x de 0 até 4 e ele diz calcule a área de baixo dessa figura o que ele tá pedindo pra você calcular? calcular essa integral definida de 0 até 4 muito tranquila integral de x x ao quadrado sobre 2 e vai de 0 até 4 e eu executo o mesmo procedimento que foi feito no exercício anterior substituo o limite superior em todo lugar que tem x menos substituo o limite inferior em todo lugar que tem x então vai ficar como? 4 ao quadrado sobre 2 menos 0 ao quadrado sobre 2 4 ao quadrado 16 sobre 2 menos 0 quanto que é 16 sobre 2? 16 sobre 2 é 8 também acabou você calculou a área de baixo dessa figura desde o ponto 0 até o ponto 4 vai ser 8 o que? 8 unidades de área como assim professor? unidade de área se pediram para você calcular uma área em que deram a unidade pode ser que seja metro quadrado pode ser que seja centímetro quadrado pode ser que seja milímetro quadrado como eu não sei a unidade eu coloco unidade de área a unidade que você quiser tá ok? belezinha vamos para o próximo o próximo agora é um pouco mais trabalhoso é um exercício que tem um certo contexto e ele pega algumas informações para nós pessoal esse é um exercício de maximização tem todo um contexto tem um contexto envolvido e o professor diz o seguinte o problema diz o seguinte eu tenho uma função p de x onde x é publicidade e p é o lucro em função desta publicidade p está em função da publicidade teoricamente quanto mais eu faço publicidade mais lucro eu obtenho e ele faz o seguinte questionamento qual a quantidade de publicidade que maximiza o lucro qual o mínimo de publicidade que eu tenho que fazer para ter o maior lucro e a outra questionamento que ele faz é o seguinte qual é o ponto de retorno eu coloquei entre parênteses ponto de inflexão ele diz do problema que na economia o ponto de inflexão é chamado de ponto de retorno então qual é esse ponto de inflexão vamos recordar um pouquinho sobre esse tipo de situação esse tipo de exercício que envolve otimização a primeira derivada representa a inclinação da minha função se ela está crescendo ou se ela está decrescendo tá bom a partir desse momento eu descubro se eu vou ter possíveis pontos de mínimo ou de máximo tá são possíveis porque não é certeza que eles são pontos de mínimo ou de máximo e a segunda derivada vai dar para nós o ponto de inflexão então não é um exercício muito complexo mas dá um pouquinho de trabalho tá vamos lá vamos pegar essa função e a primeira coisa que eu vou fazer com ela é derivar tá vou derivar a função p de x derivei ela vai ficar vou derivar ela né tombo 3 menos 4 está multiplicando eu não faço nada vai ficar menos 12x ao quadrado tombo 2 vai ficar 2 vezes 90 180x e a derivada de menos 312x é menos 312 ok essa é a derivada da função p de x agora eu vou fazer o que com essa derivada eu vou igualar a 0 por que que eu vou igualar a 0 então vamos pensar o seguinte eu tenho a função essa é a função ok a derivada ela diz para mim a inclinação dessa função aqui ela está inclinada a positivo aqui ela está inclinada a negativo positivo e assim vai este ponto ele tem uma característica este e este ponto uma característica única que é o seguinte a inclinação nesse ponto é 0 portanto eu derivei descobri a inclinação e se essa inclinação for igual a 0 é possível que seja um ponto de máximo e um ponto de mínimo tá ok então eu vou igualar isso aqui a 0 vai ficar menos 12x quadrado mais 180x menos 312 igual a 0 isso aqui isso aqui é uma equação de segundo grau certo portanto eu vou ter que resolver através de Bhaskara onde o meu termo a aqui vai valer menos 12 meu termo b vai valer 180 e o c vale menos 312 Bhaskara diz o seguinte pra você descobrir os valores aqui do seu p de x do seu x você vai ter que fazer a seguinte fórmula menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a quem é b 180 menos 180 mais ou menos raiz de delta que eu vou calcular sobre 2a 2 vezes menos 12 quem é delta a delta delta é b ao quadrado menos 4 ac quem é b 180 ao quadrado menos 4 vezes menos 12 vezes menos 312 eu vou fazer essas contas na calculadora pra não ficar algo muito longo né então vou pegar a calculadora aqui fazer esses cálculos vamos lá 180 ao quadrado menos 4 vezes menos 12 vezes menos 312 deu 17.424 17.424 17.424 então a raiz de 17.424 vai dar 132 então aqui ficou menos 180 mais ou menos 132 sobre 2 vezes menos 12 menos 24 daqui eu tiro dois resultados dois valores valor 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 1 menos 180 menos 132 sobre menos 24 valor 2 menos 180 mais 132 sobre menos 24 como vai ficar isso aqui vai ficar menos 312 sobre menos 24 dá 13 e aqui dividido por 24 esse aqui dá 2 2 positivo bom professor beleza dei e veio uma vez igualei a zero resolvi essa equação de segundo grau o que eu descobri aqui eu descobri os pontos onde a inclinação é igual a zero são pontos que podem ser pontos de mínimo ou pontos de máximo ok belezinha eu vou ter que apagar esse pedaço todo para poder ter espaço para concluir o exercício então vou estar apagando aqui toda a resolução da equação de segundo grau e vou deixar só os pontos 2 e 13 vou marcar aqui pontos da primeira derivada 2 e 13 vou apagar aqui vou fazer o seguinte como eu sei que vou precisar da segunda derivada para descobrir o ponto de flexão eu já vou fazer a segunda derivada derivada de menos 12x ao quadrado não faço nada com menos 12 tombo 2 vai ficar menos 12 vezes 2 que é menos 24 derivada de 180x 180 é derivada de uma constante zero ok o que eu vou ter que fazer com essa função eu também vou ter que igualar a zero menos 24x mais 180 é igual a zero menos 24x é igual a menos 180 x está aqui vou passar o menos 24 dividindo e isso aqui vai dar 15 sobre 2 se não me engano 180 dividido por 24 dá 15 sobre 2 que é 7,5 ok beleza descobri esse monte de ponto o que eu tenho que fazer agora agora eu tenho que fazer o seguinte eu vou montar um varal aqui aqui está a minha primeira derivada e eu descobri os pontos 2 e 13 pontos 2 ponto 13 ok aqui está a minha segunda derivada onde eu descobri o ponto 7,5 está aqui certo vamos lá para eu saber se é um ponto de mínimo ou um ponto de máximo eu sei que aqui em cima pode ser isso ou pode ser isso para eu saber eu vou ter que testar o que acontece antes e depois do 2 antes e depois do 3 para saber se está crescendo e se está descendo ou se está descendo e está crescendo inclusive a gente poderia ter a situação que está subindo e subindo que é essa situação aqui que é o ponto de inflexão está subindo e subindo que é o ponto de inflexão ok então vamos fazer esse teste primeiro eu vou pegar um valor para o lado esquerdo do 2 então 2 e o 13 vou pegar um valor aqui que valor eu vou pegar ao lado esquerdo do 2 eu pego um valor que facilita suas contas pega por exemplo o número 0 então eu vou substituir 0 na primeira derivada então vai ficar p' de 0 menos 12 vezes 0 ao quadrado mais 180 vezes 0 menos 312 isso aqui dá 0 isso aqui dá 0 sobrou menos 312 o que significa? significa que a inclinação para o lado esquerdo do 2 é negativa ela está decrescente bacana agora vou pegar um outro valor entre 2 e 13 estou falando aqui da primeira derivada certo? primeira derivada que a gente tinha achado 2 e 13 vou pegar um outro valor entre 2 e 13 entre 2 e 13 vou pegar o número 10 e substituo aqui p' de 10 menos 12 vezes 10 ao quadrado mais 180 vezes 10 menos 312 professor poderia ter escolhido qualquer valor qualquer valor entre 2 e 13 qualquer valor mas meu camarada escolha um valor que facilite seus cálculos não vai escolher raiz de 3 sabe? não vai escolher valores que não ah, vou pôr raiz de 5 escolha valores que facilitem tua vida então vai ficar quanto aqui? 10 ao quadrado 100 vezes 12 menos 120 mais 1800 aqui é positivo 180 vezes 10 1800 menos 312 isso deu um valor positivo de 1368 se é positivo significa que está crescente opa que parece que é um ponto de mínimo está crescendo agora eu vou pegar um valor após o número 13 vou pegar o 15 por exemplo p' de 15 é igual menos 12 vezes 15 ao quadrado mais 180 vezes 15 menos 312 15 ao quadrado mais 180 vezes 15 menos 312 dá menos 312 deu menos 312 deu um valor negativo se é negativo é decrescente opa então aqui tem um ponto de mínimo e aqui tem um ponto de máximo eu tenho que produzir 13 sei lá o que de publicidade 13 unidades 13 campanhas de publicidade para que eu obtenha o maior lucro é isso que ele queria saber tá esse é o meu ponto de máximo tá x igual a 13 vou colocar aqui a resposta dessa pergunta e a segunda pergunta que foi qual o ponto de retorno ou seja o ponto de inflexão na verdade eu nem precisava ter marcado aqui o ponto de inflexão aqui o ponto de inflexão vai ser 7,5 tá que é essa segunda derivada derivei pela segunda vez igualei a 0 o que faz essa função ela faz assim ela desce começa a subir e faz isso esse pontinho aqui é o 7,5 esse pontinho é o ponto de inflexão tá ok então tá aí a resposta desse exercício é 13 e 7,5 com isso acaba essa listinha aí da unicídia eu espero que eu tenha ajudado vocês espero que tenha colaborado aí pra vocês estudarem fiquem à vontade pra mudar as suas dúvidas por e-mail no contato arroba realpaengenharia.com pelo whatsapp 981 80 7661 mande aí alguma lista que você está precisando que a gente possa te ajudar quem sabe eu não pego ela e resolvo aqui pra você não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus colegas e principalmente de se inscrever nesse canal tá com certeza os vídeos vão te ajudar bastante um grande abraço e até o próximo vídeo Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri